Olá, meus amigos telespectadores, sejam bem-vindos! Galera, chegou essa encomenda pra gente aqui, vou tá tirando isso aqui na maior cautela pra tá mostrando pra vocês, tá? Isso aqui não interessa pra vocês você tá deixando o link na descrição aí pra vocês também tá comprando as compras aqui vocês podem perceber que veio bem embalado, não veio não é da Aliexpress, é do Mercado Livre, tá? Vamos abrir assim, né? Bem lacado, atenção, não sei o que fita de segurança, que tá falando aqui não sei o que de violação não é um equipamento da gente, então vai violar com nada deixa aqui vamos abrir aqui na manha, galera e será que é que tem aqui dentro, velho? Tô surto, quer dizer, tô ansioso pra saber o que tem opa nossa, só ver isso aqui eu nem quero mais isso aqui nossa, velho vê bem embalado pelo visto, viu, galera? ó, tesourinha também tá amolada vixi, o que é isso, velho? é um carro no eletrônico? vamos botar a caixa pro lado aqui é o nosso Mini 4 Pro, galera olha só o que a gente ganhou pra tá fazendo nossos vídeos vamos abrir pra ver se veio correspondente a gente tem que abrir não danificando a caixa, tá? levemente como é no meio que abre deixa eu ver ó pronto, já abriu você bota o papel aqui por obsequio você guarda a caixa caso tenha algum problema pra mandar pra autorizada tem uma fita de lacre um lacre aqui, galera pronto bota o lacre aqui em cima colado deixa a tesoura do lado e agora a gente vai ver como é que chegou o nosso equipamento, né? será que tem uma pedra aqui dentro? não sei, né? muita gente tá contando coisa tá vindo pedra dentro vixi, galera levei uma bolsa deixa eu tirar assim opa, opa, opa vamos botar a caixa aqui pra não danificar eu acho que tem espaço pra enxergar opa veio com um livrinho, galera olha que mochila bem legal, velho bem confortável de segurar de tocar, olha uma bala pro que interessa nossa senhora aí, galera nosso RC esse aqui já é o 2, tá? é o mais completo que tem da DJI e ele voa com um mini DJI o Mavic o Air 3 ó vou comprar uma película pra pôr aqui só de ver isso aqui tem que tomar cuidado opa dessa vez aí só veio duas baterias eita, tem que tirar com cuidado aqui é bom sempre manter esse saquinho pra você levar as suas baterias caso chova você tá na sua mochila não vai molhar olha isso essas baterias aqui são as Plus, tá? eu adquiri o equipamento com a bateria Plus então a gente tem a maior autonomia a gente tem três baterias já vem com o hub do DJI deixa eu deixar assim de lado vamos pegar o que interessa aqui é o nosso equipamento aéreo não tripulado rapaz, olha só galera deixa eu mostrar o equipamento vem vários compartimentos pra dar carteira tem outro aqui em cima pra botar dinheiro opa, o que é isso? oxi tem mais coisa um manualzinho sempre ter bom talento tá? é isso aqui é cabo e dois muitas hélices vem com carinho esse cara vamos abrir vamos abrir mostrar quantas hélices vem na da gente né? e nem sempre os outros quando compra vem essas hélices todas essas hélices olha só quantas hélices olha isso graças a Deus eu tava pensando até comprar mais pra guardar olha isso vem ó vem o kitzão de hélice vem olha quantos e agora aqui vem o que? um cabo que eu não vou misturar com o outro o DJI Mini vem uma chave a chave eu tenho o mesmo então vamos aqui pro nosso equipamento aéreo não tripulado vamos ver se ele chegou em boas condições também, tá? como é que eu posso indicar uma coisa se não chegou em boas condições pra vocês? só indico coisa que chega em boas condições pra você estar adquirindo e se deleitando nos seus voos galera esse é o drone mais moderno mini moderno do Brasil e do mundo é o Mini 4 Pro eu já tenho até o cartão de memória vou comprar outro pra acoplar nele esse controle aqui já vem com 32 GB de memória interna galera então é isso aí já vem com as braçadeiras ó você tira aqui vamos atualizar o firmware deixa eu ver como abre ele é diferente do Mini 2 galera tô com medo de puxar isso aqui tropa é muito forte esse bicho ah não é assim aqui ó pra frente e aqui puxa vamos ver de frente certa opa pra frente roda entenda galera ele gira não abre igual a Mini 2 assim você gira pra baixo e o de cá gira pra trás e ele fica assim protetor de gimbal você sempre tira aqui embaixo ah Léo tem outra coisa tem sim isso aqui embaixo é uma esponjazinha eu não vou tirar agora que eu vou fazer a atualização dele esse eu tô mostrando a vocês o nosso novo equipamento e o do antigo tá aqui ó deixa eu botar essa sacanhada toda pra cá esse é o nosso novo equipamento aéreo não tripulado cadê a bateria aqui tem 3 baterias certinho breve a gente tá comprando mais 3 tá e o outro antigo é esse e o nosso outro equipamento aéreo não tripulado Mini 2 tá vendo chegou da assistência que teve que quebrar a perna pra ir pra lá e chegou lá na assistência da DJI e agora ele não quer ligar quer dizer ele quer ligar mas não quer voar ele tá dando erro 30 210 erro de reiniciar não sei o que lá tem que reiniciar tudo aqui então eu vou tá dando a meu filho esse equipamento aqui pra ir tá vou até guardar aqui tem um rambo também ele até isso aí galera o vídeo de hoje foi pra mostrar o nosso novo equipamento aéreo não tripulado e ele filma em ó ele vira a câmera pra filmar pras redes sociais olha só galera tem uma luz de LED pra você fazer pousar a noite e outra ele tem sensores tridimensional praticamente ele enxerga tudo esses dois olhos aqui ele enxerga pra trás esses dois olhinhos aqui é os sensores da frente esses dois aqui e esse aqui são pra manter ele estável e também esse é o sensor de obstáculo até isso aí galera obrigado por acompanhar os nossos vídeos um abraço e e